A gente tem a falar sobre a questão da qualidade da telefonia móvel e fixa. Bem, nós temos aí a Anatel com um acompanhamento município a município do nosso país em relação à questão da qualidade, a qualidade e a percepção da população em relação a essa qualidade. Tanto na questão da transmissão de dados quanto da transmissão de voz, nós precisamos saber que os municípios têm disparidades. Alguns municípios não, o usuário tem continuamente reclamações em relação a essa qualidade, por isso que nós estamos tendo a total preocupação em conjunto com a Anatel de buscarmos esse acompanhamento e existe um centro de controle da Anatel que identifica cada ponto de recepção e de transmissão de dados e de voz e, consequentemente, nós temos que acompanhar, mas também dentro da percepção do usuário, porque nos controles da Anatel a grande parte dos municípios está dentro da tolerabilidade. Então, a ideia é que nós possamos cada vez mais ter também esse ponto de vista a partir do usuário e o usuário, com toda a razão, em muitas localidades, não está muito satisfeito. Ministro, em relação à migração das rádios AM para FM, quanto tempo vai demorar esse processo? Me parece que mais de mil rádios já pediram essa migração, né? Quanto tempo vai demorar esse processo? Na verdade, nós temos aproximadamente 1.800 rádios AM no Brasil, das quais 78% já manifestaram interesse em migrar de AM para FM. Estamos falando num total de aproximadamente 1.400 emissoras que já estão dispostas a migrar e estavam aguardando apenas a definição da tabela de valores dessa mudança de outorga e, consequentemente, a possibilidade deles fazerem essa migração ou não. Com a divulgação da tabela que fizemos em conjunto, a presidenta Dilma anunciou na última terça-feira, nós conseguimos fazer com que o setor tivesse praticamente uma celebração. Apesar dos valores não serem risórios, foram considerados justos, porque levaram em consideração vários parâmetros econômicos e sociais, enfim, desde o PIB, DHM, DHM renda, índice potencial de consumo, a potência da rádio, a população do município. Então, foi uma tabela justa e partimos de São Paulo, que é um município, digamos assim, de maior população, de maior renda e as antenas com maior alcance e fizemos uma deflação até municípios de pequeno porte, abaixo de 10 mil habitantes, com uma potência também de antena. Isso é uma tabela bem completa e que vai fazer com que essas emissoras, e aí já respondendo diretamente a sua pergunta, elas possam, de imediato, nós temos aí a possibilidade que até 2016, aproximadamente mil emissoras possam fazer essa migração de AM para FM. E as outras 400 vão ter que aguardar o desligamento do sinal analógico de televisão, switch off. Por quê? Porque vai precisar estender a faixa de frequência da FM para comportar todas as emissoras. Hoje ela começa em 87 e vai até 107. Com o desligamento do sinal analógico, nós vamos utilizar a frequência de 700 MHz, que é utilizada nos canais 5 e 6, e isso vai propiciar estender a faixa, que hoje inicia em 87, para iniciar em 76, consequentemente, todas as emissoras poderão migrar em conjunto. Isso é um pacto. Não vai haver migração inicial de algumas emissoras em detrimento de outras. Todas migrarão em conjunto. O senhor falou em desligamento, aproveitando que o senhor falou em desligamento do sinal analógico de TV, está mantido aquele calendário agora a partir do dia 29 de novembro em Rio Verde, Goiás, o desligamento do sinal analógico de TV? Dia 29 de novembro está previsto, sim, o desligamento do sinal analógico. Até lá nós estamos acompanhando o percentual de domicílios que recebem apenas o sinal terrestre, ou seja, que não tem televisão paga, que não tem parabólica, e que é necessário, de acordo com a portaria, que 93% desses domicílios já tenham a capacidade de receber o sinal digital para que possa fazer o switch-off geral. Então, no dia 29 nós teremos esses números, mas uma coisa é certa. Nós não modificaremos em absoluto o prazo limítrofe, que é 31 de dezembro de 2018. Podemos fazer adequações internas. E a partir da experiência de Rio Verde, ver o que podemos fazer a nível de intervenções, a nível de ações mais invasivas, que façam com que a população possa ter a percepção de que é um grande avanço para ela e que, claro, o Brasil vai ganhar muito com isso, não apenas na questão da transmissão de conteúdos, na possibilidade de você ter canais multiprogramação, no mesmo canal você ter quatro programações diferentes. Então, o sinal digital vem ao encontro do desenvolvimento na área de telecomunicações e, claro, nós queremos que o Brasil avance nisso. A população vai poder opinar sobre essas mudanças, né? Como é que vai ser isso na prática? Como que a população vai fazer isso? Na verdade, a população pode, a nível da consulta pública que nós lançamos na última segunda-feira, ela acessa o site participa.br barra revisão do modelo e vai dar suas sugestões em relação a vários temas que vão ser importantíssimos para estarem albergados no novo marco regulatório das telecomunicações. A nossa lei é de 1997 e numa época que era necessário universalizar a telefonia fixa. Hoje, nós temos a telefonia fixa já universalizada, mas precisamos agora partir para outras universalizações, no caso, a banda larga. Então, além disso, nós temos os modelos a serem discutidos, os objetos de políticas públicas, enfim, vários temas que são importantes, que a população se manifeste. Então, até o dia 23 de dezembro, essa consulta pública está aberta. Consequentemente, nós teremos uma maior legitimidade no projeto que está sendo construído por um grupo de trabalho e que envolve também o Parlamento Brasileiro. A nossa ideia é que nós possamos enviar esse novo marco regulatório, o projeto desse novo marco regulatório, até o final do primeiro trimestre de 2016. Transcrição e Legendas Pedro Negri